Olá, começando mais um vídeo aqui no As for Fun e hoje é um dia especial porque irei entrevistar o grande ator Diego Veloso, sim, o ator que já participou do Fantasma da Ópera, que brilhantemente fez o Kiko em Chaves e já tem o prêmio Bibi Ferreira. Pois é, galera, vou fazer um monte de perguntas para ele, mas eu sei que você está interessado em querer saber do bafão de Wicked. Dois atores foram demitidos, sim galera, dois atores foram demitidos e o pior de tudo é o motivo. Bom, dizem que o motivo é por conta de um dos atores ter comentado com a produção que estava se machucando. Pois é, galera, parece que o cenário, alguma parte do cenário, algumas partes do figurino estavam machucando esse ator. Pois é, vou perguntar também, será que ele vai responder? Não sei, tomara que sim. Pois é, galera, então já sabe, né, se inscreva no canal, já deixa o seu like, é claro, né, ativa os sininhos para você ficar por dentro dos próximos vídeos. É isso, galera, sem mais delongas, que eu saiba, o Diego já está chegando, então é isso, bora entrevistar o Diego Veloso. Vambora, vambora! Pois é, pessoal, conforme eu falei com vocês, olha com quem eu estou, a Diego Veloso. Pois é, galera, chamei e aqui está. E aí, Diego, tudo certo? Tudo certo, galera, que bom que tem um canal de comunicação, falar com vocês sobre teatro, sobre várias coisas. E como é que anda a vida? Está tudo certo? O que você tem feito? É, muito louco, né? Saí do IK, já ia nessa reviravolta do nada. Iremos falar sobre isso. Iremos falar sobre isso, mas eu estou numa efervescência artística muito grande, assim, estou me atrelando a amigos produtores para produzir projetos nossos mesmos, que a gente precisa produzir e fomentar várias frentes de teatro musical independentes também, criar nossa própria linguagem. Estou escrevendo um livro sobre teatro musical, especificamente sobre o trabalho de swing, o cover de musicais, um livro técnico mesmo para você desenvolver técnicas e de notação, criação de mapas para, com ou sem ensaio, entrar em cena, que a gente não tem uma literatura, principalmente em português, sobre esse assunto específico, né? Então, eu estou escrevendo um livro até agosto e devo estar com o manuscrito pronto, mas antes disso já vou dar uns cursos de algumas escolas de teatro musical sobre o tema e trabalhando com outras coisas, né? Eu já sempre tive uma empresa de adestramento de cães, sua adestradora, que loucura, né? Um artista que tem planos B, C, D. E vida que segue, a gente está aí fazendo bastante coisa. E como é que começou a sua carreira no teatro musical? Especificamente no teatro musical foi com 16 anos, quando eu fiquei sabendo de um amigo que estava fazendo um curso num tal de Team Brother, que hoje em dia é uma das maiores escolas de teatro musical de São Paulo, Brasil, enfim. Era um curso de férias, do cultura inglesa, não estudava no cultura inglesa, mas precisavam de atores que cantavam. E aí eu fui para lá, não falava inglês, eu aprendia, tipo, ouvindo e reproduzindo. Mas eu venho de anos de estudos, desde meus 6, 7, 8 anos de idade, através do Sesc. O projeto do Sesc sempre tem várias iniciativas, mas separadas, só de dança, só de grafite, audiovisual, teatro, artes plásticas. Então, eu sempre fiz muitas oficinas e eu tinha tudo muito setorizado. E aí, de repente, com 16 anos, eu descobri a maravilha que era o teatro musical. Eu lembro até que em 2016, quando eu tinha 16 anos, em 2006, foi o boom do YouTube. E aí eu comecei a ter contato com o tal do Bootleg. Aí eu fui conhecer, tipo, o CD do Wicked. Fui conhecer gravação, gravado por fita, câmera bem analógica, assim, do Wicked de 2003. Eu falava, nossa, isso é muito incrível. E eu brincava na época, né, com os meus amigos, de ficar cantando, segurando a vassoura em inglês. Então, quem não passou por isso já, né? Então, foi muito legal, depois de muitos anos, poder, tipo, subir no palco. Infelizmente, não fui a Elfaba, mas desafiei a gravidade em vários momentos. E fiquei sabendo que você ganhou o prêmio Bibi Ferreira. Pra quem não sabe, Bibi Ferreira é quase um Oscar daqui do Brasil, do teatro musical. Como é que foi isso pra você? Foi uma surpresa, porque foi no meio da pandemia, a indicação, o Chaves já tinha sido uma coisa absorvida por mim. A gente teve uma temporada de grande sucesso em 2019, e depois voltamos em 2020, terminamos a segunda e última temporada que a gente teve antes da pandemia, dia 1º de março. E aí, de repente, fechou tudo, ia ter turnê pelo Brasil. Eu já não ia fazer a turnê que eu tava com outros projetos aqui em São Paulo. E aí, metade de 2021, indicações de Bibi Ferreira. Quase dois anos depois, eu e vários outros atores fomos indicados e ganhamos, Bibi, o Chaves, aliás, eu trouxe até o prêmio. Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. Tô tentando o Kiko, que eu vim de ver, hein? É aqui, ó, o famoso Bibi Ferreira, né? É um prêmio bem, todo mundo falando, nossa, posso tocar, posso pegar. Cara, mas é lindo. Eu às vezes levo pros amigos que eles falam, ah, você traz o prêmio? Eu falo, ah, gente, vocês querem ver o prêmio, mas eles querem ver, ou vai em casa, quer ver o prêmio. Vem vários outros, mas esse foi o mais... Olha, e o Chaves que promocionou? Bibi Ferreira. Não só Bibi Ferreira, né? Até hoje, um monte de gente me procura pra falar do Kiko, pede pra eu mandar mensagem de aniversário pra tia-avó que mora em Alagoas, porque ela é fã do show e cresceu assistindo. E eu vou nessa. Então, todo mundo me conhece agora, majoritariamente pelo Kiko ou por Wicked? Wicked. Tá, tá. Acabou que a gente já vai chegar lá. É. Eu tenho umas curiosidades em relação ao Chaves. Primeiro a bochecha. A bochecha. Eu quero te perguntar, como é que faz essa bochecha? A gente até pensava que seria algodão, sei lá, alguma coisa. Alguma prótese, né? Não. Tanto o Carlos Villagran, que é o ator original que criou o Kiko, né, que tá vivo até hoje, quanto eu, usamos ar. A gente usa a musculatura interna da bochecha e segura no ar. É, que eu vou... A maior dificuldade é você conseguir articular, né? Aí depois fazer voz, tem risada. E aí eu fui desenvolvendo, porque eu sempre brinquei de imitar o Kiko, porque eu sou parecido fisicamente com um ator sem tacar as bochechas, e sempre falaram, desde a minha adolescência, nossa, é a cara do Kiko, é a cara do Kiko. Mas eu nunca consegui falar, cantar, fazer um espetáculo de duas horas, né, sem entrar em fadiga, ter uma cãibra, alguma coisa. Então, antes de você ser selecionado, você já gostava do Chaves? Já, já brincava. Tanto que, quando eu fiz Fantasma e Lemis, eu brincava muito com a equipe de fisioterapia, porque eles tinham aquelas bolas de fisioterapia. Eu pegava e ficava, sabe, uma massagenzinha, uma liberaçãozinha, por favor, um gelinho, por favor. E aí a gente ficava brincando e rindo. Tem vídeos meus, de cinco, seis anos atrás, meus já brincando disso. E aí, quando falaram que talvez tivesse uma produção do Chaves, todo mundo já falou, vai ser você, vai ser você, vai ser você. E aí, quando abriu a audições, eu fui fazer, tipo, foi muito batata. E você fez personagem já? É, eu mandei já material, eles não pediram pra mandar nada, monólogo de personagem nenhum, mas eu já mandei de Kiko. E aí, quem selecionou falou, nossa, esse cara é a cara do Kiko. Eu fui pra lá, foi até engraçado, nunca contei isso das audições. Eu fui vestido bem de outra voltazinha, assim, Grease, todo galãzinho, topetão. E a música que eles mandaram pra gente cantar era You Got A Friend In Me, do Amigo, estou aqui, do Toy Story. Cantei belíssimo, angelical, eles... foi lindo, mas a gente queria te ver de uma coisa mais diferente, algo mais... mais visceral, sabe? Como Kiko, algo que fuja da realidade do que é o padrão normal do naturalismo, né? Aí eu falei, tipo, isso? Aí eles ficaram rindo por uns dois minutos, tipo, de... Mano, a gente encontrou, já tá aqui. Aí fui passando umas fases de dança, de atuação, mais canto e tal. Então foi muito batata, assim, mas foi muito legal, assim, todo o processo. E a peça é linda, né? A peça é linda, é linda. Quem não assistiu, gente, espero que um dia saia um vídeo disso, do DVD, porque eles gravaram, tem uma gravação maravilhosa do Chaves. E que possa voltar, né, quem sabe um dia, porque é bilheteria garantida, assim. O Chaves tem, tanto o seriado quanto o musical, tiveram o mesmo fenômeno. Você já assistiu aquela história, aquele episódio, aquela peça, três vezes você vai assistir quatro, cinco, seis, dez vezes, porque você fala, meu, eu amo essa piada, eu amo esse punchline, assim. Sim, sim. Nossa, foi um musical lindo, mas, pra quem não sabe, o Bonitinho aqui também já fez o Fantasma da Ópera. Aí, teve alguma diferença do Chaves, pela questão da produção mesmo, com o Fantasma da Ópera, que é grandioso, da Broadway e tal, tem essa diferença? Completamente, porque como o Fantasma e os Miseráveis, que foram dois musicais, franquias que vieram de fora, né, pra cá, ele já vem com uma estrutura de blocking, né, de encenação, de ensaio, muito bem definida. Tipo, o Fantasma é uma coisa gigantesca, você não consegue nem respirar de tanto cenário, tanta coisa, você fala, meu Deus, é muito grandioso, cai-gusto, pega-fogo, e é máscara, é maquiagem, mil figurinos, a gente montou aquilo em três semanas e meia. Você imagina, assim, três semanas e meia, e depois mais duas semanas de ensaio técnico, já com previews, né, que são os ensaios abertos pro público, e já estreamos. Então, em um mês e meio, a gente fez o espetáculo. Então, ele já vem com uma estrutura muito pré-estabelecida. E o Chaves, além de ser um espetáculo brasileiro, montado aqui e tal, ele foi um espetáculo inédito, né, não foi um espetáculo montado já no México, veio pra cá. Então, tanto o texto quanto as músicas autorais compostas pela Fernanda Maia, com direção do Rafa Miranda, foram executadas num período de dois meses de ensaio. Então, a gente chegou nesse resultado final e nesse boom que foi o musical do Chaves, através de um trabalho muito manual brasileiro mesmo, assim. Foi, a gente vai olhando pra essa cena e fala, nossa, essa cena, nossa, lembra como a gente chegou nela? A gente fez um exercício de improvisação na primeira semana e ele resgatou aquilo e pôs no espetáculo e foi uma piada maravilhosa do segundo ato que todo mundo ama. Então, foi completamente diferente. Apesar de serem a mesma linguagem, teatro musical, foram processos e demandas muito diferentes, assim. Sim, sim. E você fez, se eu não me engano, você cobriu 11 personagens, foi isso? Tanto no Fantasma quanto nos Miseráveis, eu tinha uma função que eu chamava de swing, que é o livro que eu vou publicar em algum momento. Eu cobria 11 homens do ensemble, que é o coro, e cobria personagens secundários ou protagonistas específicos. Então, nos Miseráveis eu cobria 11 homens, os estudantes lá das barricadas e tal, e cobria o personagem Internadier, que era interpretado titularmente pelo Ivan Parente, que também ganhou vários prêmios por esse personagem. E aí eu tinha que saber, no total, 12 pessoas, sendo que uma delas era um personagem secundário com grande destaque. E no Fantasma da Ópera, eu cobria 11, cobria na verdade 9 homens do ensemble, cantores e 2 plots específicos de bailarinos. Eu não sou bailarino clássico, mas se eu precisasse entrar numa cena eu ia fazer coisas que um bailarino faria no espetáculo. E mais o Messias André, que é um dos empresários, e o bendito Raul, protagonista. A gente fica pensando, a loucura deve ser isso na sua cabeça, né? Mas você chega no teatro e fala, não do nada, ó, hoje você vai ser tal coisa. Às vezes você recebe umas chamadas, ó, daqui duas semanas você vai entrar porque o ator vai ter uma pauta, vai viajar, vai ter um casamento, já tinha previsto que ele não viria nesse dia. Mas a maior parte das vezes você recebe a notícia quando você chega no teatro ou até mesmo de manhã. Se às vezes um ator, seja do ensemble ou protagonista, personagem, passou mal durante a noite, machucou a perna, tá impossibilitado fisicamente de fazer, ele já te liga e fala, ó, você vai entrar tal dia. Mas várias vezes eu entrei no susto. Faltando 5 minutos pra começar, o ator fez teste de microfone, foi descer a escada, virou o pé e foi direto pra fisioterapia. Diego, você vai entrar. Sai correndo. Ou até mesmo dentro do próprio espetáculo, você tá em cena e falta mais um outro ator, aí não tem mais swing pra entrar, a gente tem o tal de split track. Por isso que eu quero publicar um livro, porque é um universo tão único e é uma experiência tão desafiadora dentro do mercado de teatro musical dos Estados Unidos, né, que eu falo, isso precisa ser documentado, as pessoas precisam saber como foi um processo desse, como criar. E é literalmente uma receita de bolo, é uma enciclopédia, é uma pesquisa no Google, você não precisa ter todo o conhecimento do mundo, mas se você tiver uma boa listagem, o que fazer passo a passo, cena a cena, você consegue se virar e, por exemplo, o Raul mesmo, a minha estreia, a Júlia Nadruz, se estiver assistindo, um beijo, ela segurou a minha mão como Cristine, eu nunca tinha tido o ensaio completo do espetáculo, eu não sabia das trocas de roupa, eu não sabia para onde ir direito, porque eu sempre acompanhei de longe, eu nunca fui o Raul substituto titular, era o Henrique Moretz, ele fez muito mais vezes do que eu. E aí um dia eu precisou entrar, porque o Fred não estava disponível, o Henrique estava com alguma questão de saúde, não sei se ela estava sem voz, conjuntivite, e ele não podia fazer. E aí ele falou, Diego, você vai ter que entrar hoje? Mas eu não sei, você vai ter que entrar hoje. Aí eu peguei meu santinho lá, que eu chamava, né, tipo uma bulinha, uma bula de remédio, eu olhava, cena 1, entra em tal lugar, fala isso, fala aquilo. Fechava, respirava, ia cena a cena, respirando, bloco a bloco, ok. Saía e ia da coxia, abria. Abria e a Júlia falou, tá, você sabe que você vai me virar para cá, tá bom, a coreografia aqui está de boa, agora eu estou com medo só de esquecer tal texto. Ela falou, tudo bem, eu pego na sua mão, a gente vai fazendo. E a gente ia, e eu estreei, e teve gente que estreou, que segue minha carreira até hoje, e falou, nossa, eu vi essa sua estreia e não sabia que você estava nervoso assim. Falei, menino, se você soubesse o desespero que era fazer um Raul, que tem pulo de 4 metros de altura para debaixo do palco. Esse aí eu ensaiei bastante, esse aí eu já estava seguro. Mas tipo, eu nunca imaginei que o vestido da Cristina fosse tão pesado para girar ela lá no Alayasco of You, no Preciso Ouvir de Ti, no terraço. Bicho, quando eu levantei ela, eu desci, eu saí, ela falou, você está bem? Eu falei, eu não sei se minhas costas estão doendo, seu vestido é muito pesado, ele não é a atriz, é o vestido. Os vestidos do Fantasma da Ópera são muito, tudo, né, do Fantasma. Foi criado numa época para ser como se fosse uma recita de ópera. Aliás, eu vou assistir uma ópera hoje no São Pedro, e é engraçado que é um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Eles têm um tempo de descanso vocal, físico, então tudo é majestoso. O baú é realmente pesado, ele é verdadeiro, as pedrarias são de verdade, então elas são muito pesadas. E isso foi criado num fantasma que não era para ser o sucesso que foi até hoje, né. E aí permaneceu isso, era para ser um esquema de ópera, tipo, o dia sim, dia não, vai ficar um mês, dois meses em cartaz e acabou. Então, um ator que não está preparado fisicamente, ensaiou várias vezes, tipo um swing, um cover para entrar do nada, direto você fala, meu Deus, isso é pesado mesmo, menina, como é que você consegue andar com esse... Despartilho, cantar o que você tem que cantar e ainda fazer isso e fugir de um lustre na sua direção. Ela falou, é, dois meses, um mês e meio de ensaio para isso. É, quem vê close não vê o corre, né, pela foto, no banner e tal, mas mal imagina o quanto é suado, né, não? É, né, meus colegas, né, que estão até em cartaz agora no Wicked e vários outros musicais, são três dias de sessões duplas, é muito puxado, você faz tipo uma na quinta, duas sextas, duas sábado e duas domingas. Ah, por favor, aceita. Você fica muito, eu sou do chocolate, eu não sou da balinha, eu vou pegando, mas aí eu vou pegar no momento que você for abrir a boca para falar, porque você vê que eu não paro de falar, eu sou um criador de conteúdo eterno. Não, mas eu agora, aproveitando que você entrou nesse assunto do swing e tal, é, mico ou erros, já aconteceu em cena? Direto, meu Deus, direto, direto. Tem os meus amigos do Lemis, do Lemiserrables, foi a primeira vez como swing e era, era um plot, assim, eu entrei poucas vezes no Lemis porque não tinha muitas substituições. Como era um elenco essencialmente de cantores e não era pesado fisicamente, as pessoas não se quebravam, não se machucavam. Então, eu entrava um dia num plot, sei lá, plot 3 de um homem e entrava nesse plot só depois de 7 meses. Então, a chance de eu confundir com o outro que eu fiz na semana passada era muito grande. E aí tem, a gente até brincava, né, lá vem mais uma pérola do Diego, a gente falava que ia gravar um CD meu, de pérolas do Diego. Porque, às vezes, eu entrava em cena, eu misturava o texto de um de outro, eu falava o texto da outra pessoa que eu tinha feito no dia anterior, porque na minha cabeça eu já ia no automático, né, mas teve um dia que foi muito engraçado, que foi do Thénardier, quando ele vai para o esgoto, era a cena do Sewers, que ele fica arrastando os corpos e roubando, e ele encontra o Marius, aí o Joval Jean acorda e tal. Sim, sim. E aí, ela tem uma estrutura musical que a gente chama de vamp, né, que fica repetindo pra você dar o texto, a fala normal, até entrar na partitura mesmo. Então, não tá certinho, assim, o orquestro vai te acompanhando. E aí, nessa vamp, rolando, rolando, me deu um branco, e a gente ficou rolando a vamp por um minuto lá e nada, 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 nada. E aí, eu comecei a olhar pro cara morto, ele começou a rir, era o Vitor Moresco. Ele começou a rir assim, e falou, vai, fala o seu texto. E eu não sabia, e eu, morreu, hein, querido, foi embora cedo. Eu comecei a inventar qualquer texto, quando eu saio de cena de fronteira, o que você falou? Gente, me fugiu, e eu já tinha feito o Ternadier umas sete vezes já, mas me fugiu o texto. E eu não lembrava de jeito nenhum. Eu olhava pro maestro, o Paulo Nogueira, e eu era, fala, fala. E eu não lembrava, não lembrava. Aí, chegou uma hora que ele falou, eis um sertaneu. Aí eu, eis um sertaneu, eis o camafeu. Aí eu vou, aí eu emendei. Mas até pegar o início, você falava, gente, o que eu tenho que fazer aqui? Dava um branco, assim. E essa foi uma das gafas, fora as vezes que você caía, não entrava em cena. Ou entrava em cena com metade do figurino da cena anterior. Tipo, eu já entrei em cena com meia do primeiro ato, no segundo ato, coisas do tipo, assim. Mas é uma loucura, assim. Mas, quando acontece isso, a dica é, improvisa. É, o show não pode parar, né? Tem o famoso ditado, né? The show must go on, né? Esse é o show business. Então, você precisa dar alguma continuidade. Mas é importantíssimo que a gente tenha... Porque, às vezes, vão ter erros humanos, tanto nosso, artístico, quanto técnico, de cenário, que sobe, desce, blá, blá, blá. E a gente sempre tem planos de contingência. Quando você percebe que alguma coisa está fora do normal, a gente tem mecanismos de ajuda. Então, por exemplo, se eu esqueci um texto e não tem ninguém que possa me ajudar em cena, porque teatro musical, ainda mais o Lemis, que é todo partiturado, você pode fazer a famosa olhada para o horizonte que parece que você vai espirrar. Você olha lá para o fundo, dá aquele olhar de teatro musical, de emoção, mas de desespero também. E lá no fundo da plateia tem a televisão do maestro. E aí, através daquilo, você pode tentar fazer uma leitura lapial. E aí ele vai falando... ...anel. Ah, tá. Reis, um sertaneu. E aí eu volto para o espetáculo. Agora está explicado o que é da TV, né? Várias vezes a gente... É. Tinha aquela TVzinha lá no fundo. E tinha outra TV aqui. Só uma TV pobre, né? Preta e branco, antiga. Não, não. Porque aí a gente não olha direto para o chão, né? Até mesmo porque, às vezes, vai ter um cenário que vai impedir, vai ter fumaça que você não vai ver o maestro. Tem um momento que você vai ter aquele bando de fumaça, de gelo seco, você perde a... Sim. Só vê a cabecinha do maestro. Aí você olha para o horizonte e aí vai ter uma câmera infravermelha que, independente se o maestro tiver o uso ou não, você vai ver exatamente a feição dele. Caramba, que... Então a gente olha para o horizonte. Sempre que tiver sessão de cover, repara, o cover está lá, vai cantar, você sabe que ele vai cantar, ele sempre dá uma olhadinha, assim, para o nada, assim, tipo... Por que ele está olhando para o nada? Ele está vendo, tipo, para não perder a entrada da música, para não perder o texto, para não perder... Porque aí o maestro, ele é o cérebro de tudo, né? Ele que se comunica com o stage manager, com o pessoal de todos os setores, os atores, o orquestra. Se ele se perder ali, a gente se perde junto. Você que está aí quer saber do que está rolando nessa questão de Wicked? Então, Diego, como é que foi essa experiência em Wicked? Como é que você está se sentindo? O Wicked, primeira coisa, é maravilhoso, é incrível. Eu sou fã de Wicked desde sempre. Eu fui assistir oito vezes o Wicked, oito vezes e meia o Wicked em 2016. Por que meia? Eu não tinha ingresso para um dia, e aí eu esperei dar o intervalo, os fumantes saíram para fumar, eu voltei com a galera dos fumantes e assisti o segundo ato. Mano! Está vendo? Você dá os seus truques, se você quer, você... Hoje em dia ele já tem um sistema de segurança para não entrar assim. Mas eu amo, sou fascinado e tal. Eu tinha até decidido não voltar mais a trabalhar com teatro musical depois do Kiko, que eu queria focar em outras coisas, em outras áreas. E aí quando eu vi que abriu a audição de Wicked, eu falei, cara, vou fazer porque eu gosto muito desse musical. Mesmo não sendo a réplica da Broadway, meu, cantar isso deve ser uma delícia, seja o que for, seja para fazer o coro do coro, ou fazer um cover, ou fazer um personagem, vou fazer. Fiz, passei, o processo foi muito gostoso de audições, foi super rápido, foram duas semanas, comparado às franquias, foram seis meses de audição, foi muito tempo. A gente ficava tipo, meu Deus, não acaba nunca. Do Wicked foi super rápido, a resposta foi rápida, a negociação foi rápida. Os ensaios foram incríveis, porque o Ateliê de Cultura, eles são a maior produtora nacional de teatro musical atualmente, porque a T4F é gigante, enorme, mas ela é multinacional, ela tem shows, ela traz grandes celebridades de shows, tipo, trazer a Madonna, a Beyoncé, essas coisas, tudo pela T4F. Então, eles trazem, para fazer as não réplicas, os gringos, e é uma delícia trabalhar com os gringos. Além de ser uma turbinada no seu inglês, eles têm umas visões que você nunca imaginou na vida, de espetáculo, de como conduzir um ensaio. Outra visão. Por exemplo, nos Miseráveis, que tem a questão da barricada, dos estudantes, o diretor já tinha montado em mais de 15 montagens pelo mundo, ele já estava, tipo, quase uma década montando o Lemise em vários lugares. Ele chegou aqui e ele falou que sempre quis fazer uma coisa e nenhuma produção topou, mas aqui do Brasil topou. A gente falou o quê? Ele falou, estejam prontos, com roupas leves, tal dia, tal horário, a gente tá bom. Aí, umas vans pegaram a gente, ele levou a gente para um campo de paintball. Só que a gente não foi só jogar paintball. Ele separou em grupos. Vocês são guardas de Paris, vocês são estudantes, vocês são oposição de não sei o quê. E aí, por exemplo, ele tirava armas da gente ou dava armas com pouca munição. Chegou uma hora que a gente só tinha como recuar. Então, a gente sentiu na pele, num ambiente controlado, uma situação que a gente ia passar na cena. Então, obviamente, quando a gente chegou na cena, a gente lembrava daqueles momentos. Nossa, lembra quando eu levei um tiro, se rende, não sei o quê. Foi genial. Isso tem muito em novela, né? Que é a pessoa sentir e tal. É difícil a gente ter isso em teatro. De trazer... É a primeira vez que eu tô ouvindo isso. E aí, tipo, de uma franquia da Broadway, né? Tipo, trazer isso. Então, o John Stephanilk, ele trouxe várias visões sobre o Wicked que a gente nunca tinha imaginado. E é super difícil também fazer uma não réplica de um espetáculo. É o maior espetáculo, é o maior blockbuster da Broadway do século XXI. Tirando o Fantasma, a Lemis, todos esses que são do século XX. E aí, ele trouxe várias ideias. A gente sai cada dia mais inspirado. Fala, gente, que loucura que ele tá imaginando, que ele tá pensando. Uma cena que nunca foi valorizada, tipo, a Not That Girl do Não É Pra Mim. Ele transformou numa coisa linda, com fumaça. Ela meio, né? Tomando a chuva e os vagalumes. É uma coisa que você fica assim... É uma delicadeza. Então, todo esse processo foi muito incrível. Aí, de repente, pum. Da três semanas, chega um gringo da maquiagem. Aí, ele começa a ensinar umas coisas. Você fala, meu, é o cara que tocou a cara da Edina Menzel. Ele pintou. Ele me contou várias histórias sobre as fotos. Aí, vem o Stephen Schwartz. Você conhece o cara. Eu já tinha conhecido ele em... Acho que foi em 2004. A For Act. A escola For Act. Ele teve uma época... Muito tempo atrás. Mais de 15 anos atrás. Quando eles estavam começando, nem tive a escola direito. Eles trouxeram ele pra fazer um workshop aqui. E aí, eu conheci ele. Só que eu não falava inglês na época, né? E agora, reencontrá-lo. Estando trabalhando num Wicked. E aí, ele assina o meu manuscrito do livro lá, do Grimery, né? Então, falando, falando... O que vocês querem saber, né, gente? Seu Taco lindo, audacioso. O ateliê sempre é muito corajoso e audacioso. E produz coisas incríveis. Com gringo, sem gringo. Com cenários de cair o queixo. Entregou um Wicked incrível. Vocês foram assistir, né? O voo. O que é o voo da Elfaba. Emocionante. A gente não sabia nem pra onde ir. Quando a gente viu a primeira vez. Só ela subindo. Sem figurino, nada. A gente já ficou assim, ó. Meu Deus, isso é gigantesco. Aí, de repente, põe o figurino. Põe o chapego. Aí, põe... É... Vassoura. Meu Deus, é a coisa... Só o voo. Só o voo. Já pagaria o ingresso inteiro. Só pra ver o voo. Só pra ver a magia ali, né? Porque a nossa referência de voo aqui é a Cláudia Leite. Assim, roscando, caindo. E aí, você vê a Mira cantando. Aquele solo voando. E quando você acha que não tem mais nada pra fazer. Ela dá aquele rasante. Olha pra todo mundo. Você fala... Parece... Dá aquela falta de ar quando você vai no looping da montanha russa, né? O que que aconteceu? Então. É uma experiência sensacional fazer o Wicked cantar. Por mais que eu tenha ficado só duas semanas lá. Foi um processo super intenso. Muito tempo de ensaio. Vivenciar da melhor maneira possível tudo. Infelizmente, tive acidentes. Outras pessoas também. Mas eu... É... Precisava me posicionar pra não me machucar mais. Ainda mais que... Como eu sou alto. Tenho 1,80. Quase 90 quilos. Me colocaram pra gerar todas as escadas possíveis no mundo. Eu brincava com... Era maquinista. Era maquinista gourmet de peruca verde. De peruca, maquiagem e... Não, isso é normal. A gente movimenta sempre objetos de cena. Mas eu tava sempre na linha do gol pra levar uma... Uma prensada. Ou se esmagar. Opa! Tem um cenário aqui me prendendo. Tem como tirar? É... Então eu precisava me posicionar. E pra eles, eles acharam melhor me afastar. Assim como a outra atriz também. Porque a gente foi reclamar de questão de segurança. É normal um espetáculo tão grande desse. É por isso que eu falo que os foram muito audaciosos. Em dois meses de ensaio, conseguir produzir e entregar um espetáculo desse com segurança. É algo muito... É... Difícil. Mas o problema não são ter pequenos acidentes ou acidentes médios. Mas é como cuidaram depois, né? E eu me senti muito inseguro. Eu me senti... Desamparado. Tinha que levar gelo. Eu mesmo fazia gelo porque não tinha gelo. Porque a máquina de gelo que quebrou. Aí não tinha gelo. Era um inferno. Então eu falei... Entre parar meu tratamento da minha mão que tinha sido lesionada no cenário lá. E... E ficar esperando trazer o gelo deles. Então já levava e fazia tudo. E eu levei cinto de EPI pra proteger minha coluna. Pra movimentar essas escalas. Esses cenários grandes. Então eu já me decipei. Então quando eu percebi que não tava tendo uma... Um cuidado, um olhar pra essa questão de segurança. Especificamente comigo. Aí eu falei... Eu precisava me posicionar e conversar. E foi de boa. Não foi nada a casa de... Acho que as pessoas imaginam que foi casa de família. Tipo assim... Eu vou falar mesmo. Eu vou no seu... É ótimo. Você pode até usar eu falando isso aqui na chamada. Sim, sim. Eu vou falar mesmo. Porque isso aqui é um absurdo. Calma. Aí depois as pessoas vão ver o vídeo inteiro. Eu vou enganar. Falaram... Ai, era só isso. Não foi nada disso. Gente, no YouTube tem dessas. A gente coloca uma thumbnail chamativa. Exatamente. Chama clickbait. Você fala... Meu, eu preciso ver isso daí. Não, foi super tranquilo. Até mesmo a reunião com... Tive reunião com os dois... Dos produtores executivos. O Kaká. Tavaos Cavalcante. O Vinicius Munhoz. Foi uma reunião tranquila. Pacífica. A gente conversou de boa. Eu me senti até acolhido. Olha que loucura. Eles falaram... É uma perda pra gente perder você. Você é um artista incrível. Você é uma pessoa incrível. De um coração incrível. Você cuidou de todo mundo aqui. Você deu presente pras pessoas que nem a gente deu ainda. Como produção, né? Eu dei de brigadeirinho, de estreia, plaquinha, com a rostinha do ator, com piadas do Mático de Oz, né? Acho que finalmente estreamos e acho que não estamos mais no Kansas. Coisas do tipo, assim, fazendo umas piadas cada hora. Dei o broche. E aí eles falaram, mas é imprudente da gente deixar você aqui agora, tendo esses acidentes. E outros acidentes podem acontecer, porque é uma curva de aprendizado. A gente acabou de estrear e a gente não quer que isso se torne uma coisa maior do que deveria ser. Então eles me descartaram, infelizmente. Mas eu fiz Wicked por duas semanas. Eu tá no meu currículo. É, fiz, cantei. Ter Wicked no currículo não é pra qualquer um, né? Tirando a Fabi e a Mira, que são as protagonistas e todo mundo tá atrás de Wicked, se você for ver no Twitter, meu nome já tá logo na sequência de histórias de Wicked. Tá, aceita que não é qualquer um aqui não. Então vivenciei o Wicked e as pessoas vão agora. Você fez Wicked, né? Di, uma dica para o nosso público que queira ingressar nesse meio. O que você recomenda? Fujam para as colinas enquanto há tempo. Não, gente, assim, estudem, estudem, porque pra você ser aprovado, pra você aguentar uma temporada grande dessa, né? Seja de dois meses, seis meses, um ano, um ano e meio que nem um fantasma, você precisa de uma técnica muito acurada pra você não se machucar no meio desse processo. Porque se você canta sempre gritando, vai dar duas semanas, você tá sem voz e com cisto nas pregas locais, vai dar vida. Então tá aí a dica do grande... Corram para as colinas enquanto há tempo! Obrigado, eu que agradeço. A gente agradece muito a sua vida. E é isso, galera. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de deixar esse like. E é isso, galera. Um super beijo e até mais. Um super beijo e até mais.